E aí, Lucas Bicho, porra! Oi, oi pessoal! Tudo bem com você? Olha quem tá aqui, gente! Dá um oi pro pessoal, Slick! Não! Tem que falar com o porco, tem que ser educado! Olha quem tá aqui de Buenas, sentadinha aqui hoje! Como vocês viram aí já no título, eu vou jogar Free Fire pela primeira vez! Gente, eu já tentei jogar esse jogo, eu baixei no celular do Guilherme Tentei jogar com ele, só que eu me estressei Eu me estressei tanto que eu queria matar os caras e eu não conseguia matar ninguém Mas hoje, vocês pediram tanto lá no meu Instagram Grava jogando, grava jogando, olha quem tá aqui, muito gameplay Quando eu botar meu boné, tu vai deixar teu like, vai Ah, amor, por favor, não, deixa eu botar assim Pronto, deixa logo o like, se inscreve logo no canal se você não for inscrito, tá bom? E vamos baixar o jogo, né, aqui no celular Olha a minha capinha, mulher, que bonitinha Olha, do canal Agora eu vou colocar aqui pra gravar a tela E vou deixar em algum lugar aqui na tela, né Eu jogando e vamos lá Ai, meu Deus, tô nervosa Deixa eu me ajeitar aqui Tô nervosa Aqui, ó, entra via Facebook Pronto, foi rapidinho agora, vou iniciar o jogo Olha, olha a blusinha dela Uh, papai, tá linda Aí, começar Ai, gente, eu tô agoniada porque demora muito pra começar, cara Demora pra carregar, ainda tem que conectar com o Facebook Eu, né, que é a primeira vez que eu tô jogando Ai, que legal, é tipo uma balada Ai, gente, eu não lembro mais como é que eu jogo isso aqui Eu joguei isso uma vez na vida Por que que esse cara tem arma? Como é que eu faço pra tomar arma dele? Vou apertar aqui Ah, tá, pra bater Já tô no avião aqui, meu filho Essa parte é muito boa porque é a parte que tem que pular, né Aí tem que esperar aparecer o nomezinho aqui, pular Tem que esperar mais um pouco Aí, apareceu Pular Uhul, olha meu gatinho Eu tenho um gatinho agora, olha Mas tu já pulou? Gente, já Era pra pular agora, não? Não Era pra esperar até chegar lá na frente Gente, mas tu vamos pular Abrir, abrir o quê? Ah, tá, aqui é o paraquedas Gente, eu não lembro mais de nada Mas vamos lá, na fé Hoje eu vou matar geral Eu vou cair em cima de uma casa Eu vou cair no telhado Como é que eu boto pra cair no telhado? Ah, é aqui Vem, vem, vem Eu vou cair em cima da chaminé Vai, vai Eu caí em cima da chaminé Olha aí Como é que desce aqui? Ah, tá Olha essa casinha, meu Deus De madeirinha Toda bonitinha Onde é a porta? Pode entrar pela janela ou não? Pode Ah, tá Ah, tá aqui é uma arma Aqui a arma é essa Ah, gente Eu nem cliquei pra pegar O bicho já pegou Eita, alguém me atirou E morreu Morri? Eu tô Não, não Por isso que eu não gosto de jogar Gente, eu caí em cima da chaminé Eu tô igual o Papai Noel Já me mataram, cara Tipo assim, gente Usou café com leite Tem que ter perdão Tem que perdoar eu É a minha primeira vez jogando Gente, vai com calma Vai com calma Ai, tô decepcionada, gente Cai, morri Como assim? Não Me dá um biscoito que eu tô nervosa Galera, agora vamos pra segunda rodada E essa Eu vou cair em cima da casa E vou pegar logo a arma E já sair logo atirando Porque eu vou parar de ser besta Eu vou matar todo mundo Aqui, ó Tô com sangue nos olhos Sangue nos olhos Tá comigo nessa? Tô Esse jogo Ó, pular Não é de paz Não é de paz É de guerra Gente, vamos chegar matando todo mundo Sai do meio, gatinho Sai do meio que eu vou te matar também Ah, tá aqui uma casa Vou cair em cima dessa casa Não vou parar de ser besta, minha filha Esse negócio de ser besta pros outros Não dá certo, não É verdade Vamos já chegar matando Pera ainda Ai, cara Ah, tá aqui a casa Vou cair em cima da casa Ah Passou longe Mas eu já vou correr logo Pra poder pegar Entrei aqui na casa Ó, tá de boa Por enquanto não Ah, aqui uma arma Coronha Level 2 Pra que é isso? Vou pegar Parece uma arma Ah, tá aqui, ó MP40 Munição de SMG Munição de AR Vou pegar todo mundo Eu tô com sangue nos olhos Eu quero é matar Pode aparecer, gente Cadê vocês? Uma mochilinha Ai, que bonitinha Dá pra mudar a cor, não? Eu quero Como é que desce aqui? Pera aí, né Daqui a escadinha Vou entrar aqui Um capacete Ai, eu tô muito game player Olha o tamanho Daquela montanha Lá em cima Como é que eu faço Pra ir pra lá? Quem quer que eu vá Pra montanha Deixa o like Eu sei que vocês Deixaram o like Então eu vou lá Como é que faz pra ir pra lá? Tem que ir nadando Atravessar isso aqui? Usar Meu Deus! Meu Deus, que nem moleque Gente do céu Tem que pular? Tem que soltar? Não Posso soltar agora, não? Não Se soltar vai morrer Calma, eu não quero morrer Eu quero matar Olha isso, Brasil Um carro É uma BMW Mercedes Misturado com fusquinha Olha Guilherme Dirigi Ô, esteta Produção Coloca aí um funk Enquanto eu dirijo meu carro Eita porra Todo mundo bebe Dirigi Eu vou atropelar Pode passar Que eu quero é matar Eu vou matar geral Cadê os jogadores de Free Fire Que não tão Ih, uma bolsinha aqui Olha quem tá nas áreas Chegou Eita, tem alguém me atirando Eu vi alguém me atirando Eu senti a bala Calma aqui, meu Eu vou dar a curva Como é que dá a curva? Vou dar a curva Oh, meu Deus Me ajuda Um cogumelo Acho que eu vou comer um cogumelo Vou comer um cogumelo Ai, o homem O homem Eu vi ele Eu vi ele Ele tava aqui Ai, meu carro Tá pegando fogo Cadê minha arma? Vou botar essa pequenininha Seu buceita Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri O homem tava na minha frente Eu Será que você ficou? Eu não vou conseguir matar nenhum Vocês querem que eu jogue mais uma partida, gente? Eu sei que vocês querem Vou jogar a terceira partida Agora se eu não matar ninguém O Guilherme vai me dar uma surra de travesseiro Caraca, cara Eu me preparei toda Eu botei um kitzinho Eu botei uma coronha Eu comi cogumelo, cara E não matei nenhum Que ódio Agora eu vou ganhar Já tô aqui no avião, entendeu? Vou me zangueir Me dar meu negócio Meu chapéuzinho aqui Vou botar meu chapéu e vou ganhar Porque esse chapéu aqui é da sorte É agora que eu vou matar Gente, bota a cara Eu nem pisei Já tô aterrorizando Eu nem pisei Deixa eu pisar no chão Que tu vai me conhecer Deixa eu pisar no chão Que tu vai me conhecer Cuidado A zona segura está diminuindo Meu filho, eu já tô indo Tenha paciência Tenha paciência Eu tô com ódio Eu quero matar Galera, eu vou descer aqui Eu já tô entrando quase dentro da área Eu vou descer aqui Essa montanha aqui E lá embaixo tem várias casinhas Será bom eu ir lá? Eu entrei já dentro da área E o negócio fica cuidado Cuidado Eu, hein Já tô aqui, meu filho Ah, tem uma linha amarela lá em cima Já sei Vou ficar aqui abaixada Que ninguém vai me ver Pronto, minha filha Me abaixei aqui Ninguém vai me ver Ai, olha como eu sou linda Ai, eu sou muito linda Agora eu vou ficar aqui com meu gatinho Vem pra cá, Pablito Vem pra cá Ai, o Pablito sumiu Gente, o Pablito sumiu Ah, tá aqui ele, tá aqui ele Tô subindo aqui essa montanha Pra ver se tem alguma coisa de interessante, né Porque lá embaixo não tem nada Só tem esse negócio aí Que eu já peguei tudo E vou ver se aqui em cima tem alguma coisa, né Sei lá Alguma pessoa Que eu possa Ai, tem alguém atirando em mim Tem alguém atirando em mim Onde é que tá vindo? Onde é que é, cara? Calma, Guilherme Eu sim Ai, alguém tá atirando em mim Ai, tá aqui Eu matei Não, gente Não Eu matei ele, gente Tá gravado aí Vocês viram Deu um tiro na cara dele Só que não ficou nem um pontinho lá Não abate nenhum Pode me tacar, ele travesseiro Ai Ai Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá Se você gostou Cala a boca Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal E outra coisa que eu queria falar pra vocês Se esse vídeo tiver bastante visualização Bastante like Bastante comentário Eu posso trazer a parte 2 Jogando com pessoas aleatórias E zoando mais ainda E matando mais ainda Se não tiver, eu não vou fazer, né? Que eu não sou doida Eu não sou idiota Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Vai Free Fire Vai Free Fire Vai Ki, vai Ki, vai Ki Vai Ki, Kano Vai Ki, Kano Tchau 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 Tchau